E no jantar chamei Jéssica à Andréia. E tu te dizer, ouve-me, ouve-me, ouve-me. Ouve-me, 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 ouve-me. Por exemplo, eu estou com a Andréia, estou com a Andréia. Mano, mas depois eu vou... Mano, eu vou te dizer logo qual é a minha reação. Eu estou aqui a falar na boca com a Andréia. Sei-me dali, Andréia, se eu faço logo assim. Mano, vou-vos dar uma volta, estás a ver? Ei, mano, deixes a Andréia aqui. Agora vou-vos estimular, faz conta. Faz aqui com a Andréia. Vês a outra Andréia, levantas-te. Levanta-te. Eu disse que ia chegar a sabato, ia ter só a ver a Andréia. A seguir... Chega alguém. Chega aqui o Enzo. Taua! Tudo bem? Ei, mano, não tem nada a ver. Não tem nada a ver porque eu não vou... Esquece! Eu não vou na direcção... Eu não vou na direcção... Não vou na direcção da Andréia Silva a fazer isso. Eu não vou na direcção da Andréia Silva a fazer isso. Eu não vou na direcção da Andréia Silva. Mano, sei lá, tenho cenas... Tenho cuidado. Eu não sou o que evite nada. Se as coisas tiver que acontecer, acontecem. Não é por eu querer ou deixar de querer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.